Eu, você, nós dois Aqui neste terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois Juntinhos neste bar, amei a luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção pra se contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Que todas as canções tem pra contar E aí Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar E aí Que todas as canções tem pra contar E aí Que todas as canções tem pra contar E aí E aí Que todas as canções tem pra contar 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 E aí Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar E aí Que todas as canções tem pra contar